Fala aí meus amigos, sou Flávio Guitabase do canal que se faz e que não paga Vou dar uma dica hoje muito legal pra você Pra você que tem grupo e pra você que faz parte de algum grupo Então se você quiser ajudar o seu grupo é muito fácil Vou deixar agora aqui um videozinho, um videozinho bem curto pra você Pra você tá adicionando membros e pra você tá também dando a força no teu grupo Então vamos lá gente, muito fácil Você entrou aqui no seu Facebook, tá aqui ó Flávio, o que que vai acontecer gente? Não tem como você errar Você só pode fazer esse método que eu vou te ensinar agora Através do teu Facebook Então esse é o primeiro ponto que eu vou falar pra vocês Como adicionar membros no seu grupo E como adicionar membros no grupo de alguém que você gosta Algum amigo, algum grupo que você quer dar uma força Então você vai lá em cima aí ó Na barra de pesquisa né Vou botar nosso grupo aqui né Que se faz aqui não paga E der reformas e decorações E vai, o que que vai acontecer? Vai direcionar você pro grupo lá Essa parte é muito fácil gente Por que? Quando você entrar no teu grupo Você vai ver que fica bem claro Como que você vai adicionar membros Então vamos lá aqui ó Abriu aqui a pesquisa né A que se faz aqui não paga reformas e decorações Você vai clicar lá no seu grupinho E agora você vai adicionar Cabe lembrar que não é bom você adicionar né Mais de 50 pessoas por dia Né Porque o que que vai acontecer? Você vai tá travando o teu Facebook Né Algumas pessoas conseguem até adicionar 60 Mas o legal é você adicionar 40 por dia Você já ajuda o grupo aí Né E você também já ajuda o seu grupo se você criou Então vem aqui Aqui ó Que falha a facilidade Do lado direito aqui ó Adicionar membros Tá vendo? Eu já adicionei algumas pessoas hoje Tem essas duaszinhas aqui do lado direito Então só adicionar ela né E a gente vai ter mais duas pessoas no grupo Esse é o método fácil pra você tá ajudando o grupo aí Que eu percebo né Que as vezes a gente Eu tenho o Facebook Que tem muitas pessoas E eu fico pedindo né E as pessoas tem dificuldade de tá adicionando pessoas Então aqui vou te ensinar mais uma vez Eu vou entrar em outro grupo Que é muito legal Que é o Decorações É sem mistério Poxa o grupo muito Tem muito Tem mais de 200 mil membros Pessoal que faz administração lá do grupo É muito gente boa Então é muito fácil Eu vou entrar aqui pra que você veja Como é fácil né Se você for adicionar em outros grupos Então você entrou aqui ó Eu fiz aqui na barra de pesquisa A consulta Decorações Apareceu lá o Decorações sem mistério Oficial Vou lá Vou clicar nele né O que que vai acontecer? Vai me jogar diretamente lá pro grupo Então aqui ó Muito fácil né Vou te mostrar né De novo pra que você não erre aqui ó Vai abrir o grupo O que que vai acontecer? Vai aparecer a mesma coisa gente Ali do lado direito ó Não tem como você errar Você vai clicar ali E vai aparecer adicionar membros ó Dá uma paradinha porque A net hoje tá um pouquinho devagar Mas vamos lá Olha lá Apareceu aí ó Olha do lado direito aí ó Três pessoas aqui ó Adicionar membros ó É só isso Você adicionando pessoas aí Você vai tá fortalecendo o grupo Você vai tá ajudando o grupo Às vezes você vai poder adicionar uma amiga Que tá querendo aí aprender algumas coisas É muito fácil Então é isso que eu tô pedindo a vocês aí Dá essa força ao nosso grupo aí né A que se faz aqui não paga Ideia reforma e decorações Adiciona aí Se você adicionar pra gente né Dez pessoas aí já ajuda Mas se você quiser adicionar mais Fique bem à vontade Poxa a gente vai ter um prazer muito legal Esse é o primeiro ponto Vou falar com vocês agora do segundo ponto Você que tem grupo Então você que tem grupo aí no Facebook E quer fazer ele crescer né Então aí nosso grupo tem quatro meses Então a mesma coisa O que você vai fazer No seu Facebook Você vai entrar lá né E você vai adicionar os seus amigos né Cabe lembrar né Que os seus amigos né Eles às vezes não estão no seu grupo Isso acontece muito Então só vai entrar no seu grupo Se você adicionar né E outro ponto importante que eu ia falar Qual é Você que tem um grupo e quer fazer crescer É muito importante que você faça né Um Facebook fake né Por que? Porque você aí vai estar adicionando membros De outros grupos Que gostam de decoração E você vai estar adicionando no seu grupo Se você ficar com o seu grupo parado Ele não vai crescer Então você tem que fazer Não importa se você vai fazer um fake Dois fake né Não importa Aqui em casa né Tem eu né Minha esposa E tem Eu tenho A que se faz aqui Não paga Que é um Facebook E a gente adiciona pessoas Então né O grupo tá crescendo aí muito rápido Vamos fazer dez mil aí já Então né É uma maneira pra você Que tá criando um grupo Você tem que fazer isso Não tem outra maneira De você adicionar pessoas No seu grupo né Sem que tenha dor de cabeça né Então é muito fácil né A outra maneira gente É terceiro ponto Pra gente finalizar É o seguinte Se você quiser adicionar Membros do seu grupo E você não quiser que trave né Que a gente sabe que trava né O Facebook Tem esse problema E você fica aí né Dois três dias Às vezes quinze dias Já já fica quinze dias Sem poder tá acessando o grupo Você vai ali ó Copia o link lá do seu grupo Copiou Não tem como você errar Aí qual é o ponto agora Flávio Fácil Você vai né No seu message No seu né No seu inbox lá E você vai convidar Através do message Aí você não vai travar Por quê Porque se você adicionar Membros direto O Facebook né Infelizmente vai travar Então vamos fazer a conta aqui Eu tenho três né Facebooks E eu posso botar no meu grupo Por dia Quarenta Sem que trave Só que né Quarenta as vezes Pra você que trabalha Você não vai ter tempo Então No finalzinho de semana Que você tá mais em casa Você poxa Hoje eu poderia estar Adicionando mais gente E você não vai poder O que você vai fazer ali ó Copiou o link Não tem como errar Esse aqui é um método Muito legal Ali Copiei Você copiou o link Tá abrindo aqui o message Vamos abrir essa amiga aqui Uma amiga nova né Que a gente adicionou Então ali ó Abriu ali ó Dá uma força aí amiga Ó Eu peço a ela né Por favor Entra no grupo Copie o link do Já copiei o link do Do coisa Joguei lá Enviei pra ela aí ó Tá vendo Depois é só eu copiar Esse link aí gente E mandar pra todo mundo E isso vai fazer o grupo Crescer Tá E pô A gente sabe que o nosso Grupo é muito legal A gente pô Faz com bom carinho Pra vocês A gente não tem patrocínio A gente pô A gente trabalha A gente tem nossos Afazeres aqui domésticos Mas você vê que a gente Tenta responder todo mundo Com muito carinho Então é essa ajuda Que eu peço a vocês Tá bom Entra no nosso grupo Espero que vocês tenham Aprendido a adicionar membros Espero você Que tem grupo aí também Tem te ajudado Pra que você venha Fazer o seu grupo crescer Tem muito grupo bom aí Que ainda falta muita coisa Mas são grupos bons Tá bom A que se faz a que não paga Um abraço a todos Que Deus abençoe vocês Valeu Tchau